Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, tô sabendo, lá, 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 tudo que eu te não, o céu está no ar, o papá mué, chama, 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 chama na grande, papá, chamando na grande, botando pra descer, aí, tanto, aí, tanto, aí, tanto, aí, tanto, aí, tanto, o seu Raiden, conversando a fuleira, já a partir de agora, vai ficar se abrindo, vai ficar se abrindo, vai ficar se abrindo, vai ficar se abrindo, vai ficar se esquecendo das coisas, vai ficar achando altamente, mais ou menos, a maior audiência do mundo do Brasil, fique por aqui, escute também aqui pelo site, usa um ponto com ponto BR, hoje, maior audiência do Brasil, obrigado pela audiência, hoje, vocês vão ver, a mulher que achava o vizinho lindo, chamava ele de pão, e cortou a ureia dele com uma facinha de serra, e ainda hoje, eu vou soltar uma algema comestível, pra quem quer ficar com o intestino preso, chame, chama, 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 pega lá, daquele jeito, ó, poupão, ô, poupão, ô, poupão, ô, bruto, Oi, quem tá falando? Eu tô falando com quem? A dona Terezinha? É. Dona Terezinha, eu tô ligando pra saber, por que que a senhora tá mostrando tanto isso aí, por que que a senhora tá mostrando, hein? Mostra o quê? O que é que eu tô mostrando? E não é o cofrinho? 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 É, anda mostrando o cofrinho pra pessoa. Ai, rapaz, você, você desse dessa história, quem foi que lhe passou essa? Disseram que a senhora anda aí, mostrando o cofrinho, isso é acentado ao pudor, viu? Ai, gente, cê vergonha, gente, cê vergonha que não tem o que fazer, inventa e coisa, rapaz. Nunca nem saiu um comentário desse, Deus o livre. Eles disseram que a senhora é que era sem vergonha. Cê vergonha que anda com essa história bem rir? É, lá. E se eu ainda souber dela, eu vou caçar quem foi que disse e vou denunciar. Pois essa pessoa disse pra senhora, dona Terezinha, faz questão de mostrar esse cofrinho. Essa pessoa é responsável e cê vergonha eu vou caçar o pé dessa história e vou denunciar, vou denunciar lá no fórum. Quem disse essa história, quem inventou essa história, eu vou chamar lá no fórum. Quem vai chamar não é eu não, quem vai chamar é a promotora. E essa pessoa ainda levantou um falso, dona Terezinha, espalhando seu apelido da senhora, é boca de chupar uva. Eu não quero nem parar, porque é um trote e é de cê vergonha, gente, cê vergonha, filho de uma égua e vou dar parte lá no fórum daqui a pouquinho. Tá, 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 tá coisadinha aqui no meu telefone, vou... Mas a senhora tem uma boca de chupar uva mesmo? Eu não sei nem o que diabo é chupar uva, colega. Pode ser a merda e vá com seu trote pro inferno. Pode ser a merda, pode ser a merda e vá com seu trote pro inferno. É o rimarinho. Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. Olha o que é agora, você não é confiança daquele jeito. Exatamente, doutor. Ora, mas que é, ei, ei. Nunca confie em gente maga que come muito. E cê chama a pessoa pra um lanche, ela come até o limite do seu cartão de trote. Isso é verdade, confie nunca. É, confiança só nos postos SP. Confiança, não é de abastecer. Postos SP. Cê viaja com tranquilidade, com segurança, abastecendo nos postos SP. Lá, cê encontra o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado. Recebe a saúde do combustível do seu carro, da sua moto, da sua van, do seu caminhão, da sua carreta. Tá lá nos postos SP. Abasteça lá. Postos SP. Confiança em todo lugar. É, bai. Agora eu vou ligar e quero ver o salve. Um, 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 um. Alô. Ô, Jojo, tudo bom? Tudo bom. O que tá falando? Jojo, a tia da companhia adota um político e você se inscreveu pra estar doando qualquer continha pra ajudar os políticos em Brasília. Não, eu não me inscrevi não. Pois tá aqui o seu nome na lista. Não, mas foi eles que botaram lá. Eu não me inscrevi não. Não veio, não veio papel pra me inscrever nada, nada, nada. Me diga aí, vai abra seu coração, a senhora poderia doar quanto? Nada, nada. Eu já falei nada. E se fosse pro candidato que a senhora votou, a senhora daria? Pior, pior. Esses candidatos não ajudam a nós, a gente não. A gente vota com esses prefeitos. Antes de ganhar, é tudo, tudo na casa da gente, tudo fácil. Depois que ganha, dá as costas. Não, Jojo, se amolecer mais. Faz o seguinte, a senhora vai doar. A senhora vai doando. Se começar a fazer falta, a gente tira o seu nome da lista. Pode tirar meu nome da lista. Pode tirar, senão eu vou denunciar agora mesmo. Vou fazer uma ligação pra lá e dar uma denúncia, que eu não me inscrevo. Eu não me inscrevo em certas coisas não, rapaz, que eu não tenho condições de nada, não. Ai, pois bem que disseram, viu, Dona Jojo. Porque vai ter um suplente do senador ontem, que ele disse, ai, não lhe para não, que ela não vai doar não. Que ela é a mão de prato. E é? No teu título não tem escrito mão de prato, né? Do c**** seu, cachorro. Tua mão é igual o prato, né? Ah, tá igual. Eu vou chamar a polícia agora, viu? Eu chamei, não. Você quer ir dar o c****? Quer dar o c****? Chega pra cá que eu lhe c****, filha da c****. Calma, cê é vergonha. Ela já passou essa mãozinha pequena na boca do teu fogão? Cachorro! A hora do moção Pegadinha do moção Vamos ver se pega a chulera, a chulera, a chulera, manga rosa. A hora do moção Se bom, se bom, se bom, se bom, se bom. Se não, se bom. Não tem nada, cê é. O, o, Jalcira a caixa de sapatos. Jalcira. O, 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 o. Jalcira. trabalhos. Mas eu tô envolvendo não me cadastei pra trabalho não, por favor me explica isso aí pra mim poder entender que eu nunca me cadastei não É porque, Jastira, tem alguns empregos que você não precisa nem isso, você vai uma vez por mês recebe o salário, por exemplo pra você testar a chuveira elétrica com ele ligado Ah, isso aí não tem nada a ver com isso nunca fiz isso não, viu? Nunca fiz isso não viu, seu menino? Isso aí tá você tá enganado, nunca fiz cadastro pra emprego não, de jeito nenhum Mas, Jastira, a senhora não deixou o nome aqui pra uma vaga de juízo de briga de galo? Nunca me cadastei não, pronto, tia, eu não quero mais conversa não, viu? Mas, Jastira enquanto milhares de pessoas tantos cadastrais não conseguem você conseguiu seu emprego e agora não quer o cadastro? Que história de cadastro, seu moço? Eu tô querendo que você me informe quem se alguém falsificou meu nome. Se você não sabe, tia, eu e pronto, não quero saber não que eu nunca fiz cadastro, que eu já tenho meu emprego Eu não preciso de me cadastro pra pôr bobaixo dessa que você tá falando aí não Você é coisa de louca, eu não sou louca não E tem uma coisa, dona Jastira, muito mais importante agora tá difícil de conversar com a senhora que a senhora não escuta, né? Mas o que que você quer falar comigo que tá difícil? Fale que eu tô ouvindo agora É porque é o seguinte, a gente tem aqui um emprego de maniquim Mas não vai dar certo, porque você parece uma caixa de sapato, né? É tua mãe que parece uma caixa de sapato, cabocorragabundo Vai procurar o que fazer se tu não tem, viu? Caixa de sapato? Eu pareço mais que churrasco 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 É bem assim uma pegada de ano? Vem cá Eu sou maluco Ovo, 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 ovo Jastira, caixa de sapato Ovo, ovo, ovo Nome bacana, Jastira Alô? Alô, que sapato aí, tá? Caixa de sapato tá no olho do seu c**** Caba sem vergonha Mas é o filho, né, caixa de sapato? Seu c**** Tu é bem feita de corpo, igual a caixa de sapato Vai caçar sua caixa de sapato no c**** da sua mãe Deixa dessas coisas aqui, gatura Clarinha Eu tô ligado no programa Tu não sou O fenômeno está no olho Vigazinha Tu não sou Exatamente, doutor Ô, oi, oi, oi! Chama na grande! Jala, jala! Anda, anda, anda! Alô? Oi, tudo bom? Tudo bom? É Dona Norma que tá falando? É. Tudo bom, Dona Norma? Como é que tá a senhora? Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui com a senhora é doutor Marco. Doutor Marco de onde? É aqui da clínica do sono. Tem gente que tá ligando com alguns pacientes, algumas pessoas. Seu brasileiro tem reclamado bastante de insônia e de dormir mal prejudicando sua saúde. Como é o sono da senhora? Não, meu sono eu durmo um pouco acordo, durmo de novo acordo. Eu não durmo a noite assim na hora que dormo pra acordar só de manhã, não. Ah, não consegue não? É assim, tem vez que eu acordo duas vezes, tem vez que eu não acordo nenhuma. É assim, não é todo dia não. Aham. Isso aí Dona Norma, segundo a medicina a gente chama de sono vigilante noturno. Que é aquele sono que você de instante a instante fica acordando. Tipo um vigia de rua à noite, tá entendendo? E a senhora não fica cansada durante o dia? É, porque a gente fica cansada, enfadada. É, não? Porque a gente não relaxa mesmo quando a gente não dorme direito. Eu gosto de tomar muito chá de noite. Dona Norma, mas quando a senhora come muito à noite e o pessoal reclama que a senhora ronca? Não, eu nunca vi ninguém disse que eu ronco. Mas comissão, relatório importante, pergunta alguém aí da sua casa porque a senhora tá dormindo e não sabe se tá roncando. Por favor, pergunta alguém pra gente ter certeza. Eu vou perguntar, filho. Você pergunta? Não, minha mãe disse que eu não ando roncando não. É, porque mãe sempre protege a filha, né? Mas eu vou botar aqui no seu nome, Norma Diniz, tem mais alguma coisa? Não, meu nome é só esse. Como é que vocês sabem que meu nome é esse? Não, porque a gente é organizado. Tem até o apelido da senhora, acredita? Como é meu apelido? Acho que eu não tenho apelido não. Tá dizendo aqui que é arrastada. Tu vai tomar no c****, rapaz. É isso, arrastada. Olha, tem estreador. Olha, olha. Tem arrastador também, tem? Tu e tua mãe, filho de arrastada. É isso, arrastada. Vai dar seu c****, caba sem vergonha. Vai chamar arrastada pra mim, vó? Vai, vai dar, vai chamar tua mãe, caba sem vergonha. E tua voz tão linda. Tem mulher que é tão ciumenta, que ao invés dela dizer, durma com os anjos. Ela diz, durma sozinho. Oh! Ah, tu é assim! Dá valor a resenha, amado. Exatamente. Agora, papudinho, entre já no Facebook da Pitú. É a resenha virtual. Vai lá no facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, faça parte também da nação Pitúzora! Eu vou lhe ter agora... Exatualmente, doutor. Daquele jeito é pau de dar em doido. Lá lá lá. Eu vou dar pra Isaú. Isaú? E se come novelo. E se é ninho. E se é ninho. Ah, tá. E se é que ele faz a dança do ventre. Ele? Tá. Eu acho bonita aquela dança. Alô? Alô? Quem tá falando, por favor? Pode falar com quem? É com o Isaú. É porque a gente recebeu a informação que o senhor faz dança do ventre. Aí a gente faz alguns eventos aqui na cidade fora também. Aí queria ver como era assim pro senhor dar uma apresentação, se o senhor dança com a cobra, se faz a parte da barriga, a dança do ventre completa, né? Ó, deixa eu falar aqui. Ó. Eu sei bem curto e não vou ser grosso. Eu vou ser curto. Certo? Ó. Então eu vou ser... Eu vou desligar. Quem me informou, informou errado. Você tá entendendo? E aí... Mas deixa eu só... Pera aí, amigo. Mas deixa eu só falar. Pode falar. É só uma dúvida que eu tenho com todo o respeito. Só informar. Disseram pra gente que o senhor dança tão bem a dança do ventre que o senhor bota aqueles vistos que dão uns colar, uns brindos e faz maquiagem. É verdade? Então, meu amigo, você deve estar com gozação. Olha, eu vou desligar, infelizmente. Vai buscar novas informações. Até logo. E não... E por dia terceiro eu não insisto em ligar mais, não. Então tudo bem, João. A gente não quer mais contratar, não, pra dança do ventre. Agora, eu podia tirar só uma dúvida. Só uma. A dúvida, se você voltar e ligar, eu vou... Vou... Já vou direto à delegacia e registrar uma queixa. Pra saber a fonte que tá tendo a sua ligação. É, tudo bem, João. É porque informaram a gente errada. Eu não tenho culpa, não. Eu queria fazer só uma pergunta pra encerrar. Sim, pergunte. Me diga uma coisa. Você que o povo conhece no meio dos dançarinos como novelo, é? No... Novelo? Novelo? Desculpa, meu. O senhor é conhecido como novelo? Home... 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 Alô. Alô, novelo tá aí, tá? Seu coiro, meu filho de arra... Não grita pro amigo, não. Novelo que tá gostecis, seu safado, descarado, sem vergonha, atário. Palhaço. O que você ligou pra mim foi novelo. Foi? Então novelo do... Sua mãe tá aqui, aberta aqui, toda hora aqui, ó. Por que tu não rapa esse novelo, hein? Vai se f***, atalho, vai, pendiota. É isso, novelo. Deus me... Viga, viga, tu não sou. Eu quero, eu... Pipou, curteu, amarelo. Eu quero, eu se pegar de volta. Já mandaram aqui os detalhes, já tem o nome da Alça, a Floresta, a Floresta, a Floresta, o vídeo. Vamos, vamos. Alô? Opa, Neto, tudo bom? Tudo. Neto, a gente é da rede de lojas aqui da região e você acaba de ganhar um presente surpresa. Eu queria apenas que a senhora dissesse uma cor, a marca e o presente que quer ganhar. A marca e a cor? E o que é que você gostaria de ganhar? Olha, o que eu gostaria de ganhar era um forno micro-ondas, branco. Um carro não vai me dar, vai? Quem sabe? Neto, tem uma coisa aqui melhor. Se quiser trocar... Me der pelo menos uma pistazinha assim. Ó, falando em pistazinha, a senhora falou em carro, ele anda na pista. Esse negócio anda tanto na areia, no barro, como no asfalto. É uma carroça de burro. Aí você bota seu marido pra puxar. Ah, pois esse você bota pra sua mãe. Mãe, não é isso não, viu? É, porque... Porque esse não é o presente que você tem pra me dar? Mas foi você que escolheu. Eu que não escolhi, não. Eu escolhi o... Foi o micro-onda. Viu? Uma carroça de burra é melhor que o micro-onda. Pra você, filha da... Você é besta, cachorro. Com respeito. Com respeito, você tem que me respeitar que eu sou uma mulher de idade, safado. Não era você que tá com essas cachorradas, não, bandido. A carroça tá com o IPVA, sabe? Chama, chama, cunha, que hoje eu tô feito chuva. Deixando você molhadinha e desmanchando a chapinha. Menino, que cantada tão massa. Massa? É Lame Fortaleza! Tu não sabe que massa é Lame Fortaleza. Massas instantâneas, Lame Fortaleza. Leve pra casa. Sua refeição pronta em apenas três minutinhos. E combina com tudo. Vai com tudo, Lame. Vai com sarguinha, vai com molho, vai com queijo. Leve pra casa, Lame Fortaleza. Seu lanche, seu jantar, seu almoço pronto em três minutinhos. Nossa, que delícia. É uma delícia, eu descompli que vai de Lame Fortaleza! E agora é o seguinte, eu vou ligar pra Jadson. Jadson? Conhecido como esquecido. Enchei na Jadson. Então eu vou instalar um chique nele, transferir a dor de um pro outro. Dois credo. Homem, 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 homem. Alô? Alô, seu Jadson? Quem é que tô falando? É o seu Jadson que tá falando? É isso. Seu Jadson, eu sou aqui da facul, que é a faculdade do centro universitário. E foi desenvolvido um projeto científico do equipamento que instalado um chip em uma pessoa. Ela transfere a dor que tá sentindo pra outra. Aí como o senhor é voluntário, eu queria saber se o senhor pode participar. É, mas quando foi isso que fizeram isso comigo? Que eu não tô sabendo de nada. Então o senhor tá como voluntário. Aí me diga uma coisa, qual é a dor que o senhor quer transferir? A dor? Sim. A dor, meu amigo, eu não queria ter a nenhuma. O senhor aguentaria sentir a dor de um parto? De um parto? Sim. Não, não, eu não vou falar isso não, rapaz. Sinceramente, você procura outra pessoa que esse negócio não dá pra mim não, sabe? Seu Jadson é dor de um pitbull mordendo o seu testículo esquerdo. O senhor aguentaria? Ô, Deus me tá, homem. Hã? Você, não, rapaz. Esse negócio não dá pra mim não, rapaz. Desculpe aí, mas não dá pra mim não. Você procura outra pessoa, viu? Tá desculpado, né? Afinal, o senhor é aquele que é conhecido como o esquecido, né? É o quê? Aí, já esqueci, não foi? Cadê o esquecido? Mas não tá no c**** de sua mãe, não? Hã? De disto, mãe, não? Porque você vem dizer que esquecido só tá no c**** de sua mãe. Eu tô esquecido, eu não falei isso não. Falou sim, você falou no instante. É, esqueci. Que você esquecido, não? Mamãe, eu acho que... Oh, porra, bruto. Oh, rinaninha. Mamãe, a senhora tem um lost. Lost? Oi. Opa, tem como ser o mais esquecido? Tem a vergonha na sua cara. Ah, me respeite, viu? E respeite a você, viu? Ah, me respeite. Tem a vergonha na sua... Fala e baixa se você vai se lascar, tá? Ih, Mr. Sene, esquecido, tá onde, hein? Tá no c**** da sua mãe, tá? Seu filho de uma égua. Fala aí na minha espada, mulher. Fala aí na minha espada, mulher. Fala aí, mulher. Fala aí, mulher. Fala aí, mulher. Oh, pegada de angústia. Exato ao vento, doutor. É, pão. Um bruto. É, pão. Oi, continua fuleiragem. Vê lá no site. Vai lá, por aqui. É um canto. É um doce. É um onço. 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 É um onço.